Deus me trouxe hoje aqui pra dizer algo pra tua vida, pra dizer pra você que não temas a essa situação, não se preocupe com essa situação a qual você está passando na tua vida, Deus vai mudar o contexto da tua história, Deus vai mudar o contexto da tua situação, por mais que o negócio esteja dando errado, por mais que o dia esteja tenebroso pra você, Deus me trouxe hoje aqui pra dizer que ele vai mudar a tua história, ele vai entrar em cena essa semana na tua vida, ele está vendo a perseguição, ele está vendo a fúria do diabo contra a tua vida, ele está vendo a inveja, mas essa inveja cai pro terra hoje, Ninguém pode impedir quando Deus quer levantar, pois bem, Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você, eu vou te levantar, eu vou te erguer, eu vou te abençoar brandadamente, Presta atenção aqui mulher, a tua vez está chegando, Deus brada hoje nessa tarde na tua vida, a tua vez está chegando, tu chegou no limite hoje na tua vida, Você está aí agora nessa tarde no limite, você está aí nessa casa no limite, você está pensando em ir embora, está pensando em largar tudo, está pensando em parar, mas a ordem de Deus é, ei, eu vou te levantar, Alabara a súria, te prepara mulher, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, está dando tudo errado na tua vida financeira aí, está dando tudo errado na tua vida financeira, mas Deus me trouxe hoje aqui pra te dizer, Basta, basta, basta labara a súria, te prepara pra Deus te levantar nessas contas atrasadas, te prepara pra Deus levantar você, ele é minha anaraia, Deus me trouxe hoje aqui, repite, como outra defai, Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra alguém que está angustiada, Alguém que está angustiado, eu vou te levantar na tua vida financeira, te prepara pra guinada, te prepara, Preste atenção aqui Quem te viu no chão Vai ter que te ver dando culto de ação de graça Alabaxai Você ainda não entendeu? Eu vou entregar Eu vou entregar Quem te viu na dependência Vai ter que te ver na abundância Quem te viu pedindo vai ter que te alabar Alabaxai Porque eu já vejo uma mulher que Deus abriu na porta dentro da casa dela Eu vejo Deus aqui abrindo porta de emprego na casa de uma mulher Tá desempregada Cheio de dívida É conta atrasada O inimigo da depressão quer acabar com a vida dela Mas Deus tá dizendo pra você hoje, meu amor Eu quebro essa maldição hoje Eu quebro, eu quebro Alabaxai Tá pensando que Deus não tá vendo você chorando por esses dias? Você tá pensando que Deus não tá olhando você se trancando dentro desse quarto? Você tá pensando que Deus não tá vendo? Até a vontade de você ir embora de fugir Porque a situação tá tão precária na tua vida Que tu não sabe nem o que pedir mais, mulher Mas Deus me trouxe hoje aqui pra dizer Não precisa pedir mais nada Eu já tô agindo a partir de hoje da tua vida Um novo contexto Uma nova história Uma nova história Tá se inscrevendo pra tua vida Araba, candaba, barassúria É isso que o diabo quer Ele quer ver você desesperada Ele quer ver você desesperado Ele quer ver você com dor de cabeça, triste Porque as coisas não tá dando certo Tem dias Tem dias que tem dado tudo errado na tua vida Não é verdade? Parece que um dia Satanás botou na agenda dele Pra tudo dar errado na tua vida Pra te entristecer Pra te deixar pra baixo Pra você parar Mas a ordem de Deus é Você não pode parar Araba, barassúria Você não pode Você não vai parar Porque quem te chamou não dorme Araba, barassúria E eu vejo Deus aqui levantando alguém Na vida financeira brandadamente Deus falou assim pra mim Meu filho São 25 pessoas que tá nessa live Que eu vou levantar financeiramente Porque fizeram mal Eu sei onde tá feito Eu sei onde tá fechado Mas eu sou Deus que quebro Araba, barassúria Araba, barassúria Araba, manai Ri, chô, de, can, chô, andaraia Deus está quebrando a inveja Contra a tua vida Deus está quebrando hoje Essa angústia do teu coração Deus está tirando essa tristeza Deus está tirando essa angústia Essa preocupação Deus está dizendo Vai dar tempo Vai dar certo E vai ser do meu jeito Porque eu trabalho no completo Araba, barassúria Araba, barassúria Eu vejo uma mulher aqui sendo humilhada Tá vivendo o vale da humilhação Tá vivendo o deserto da humilhação Você já nem sabe mais o que fazer É tantas lágrimas que você tem derramado É tantas... Você tem pedido socorro no silêncio, mulher Mas Deus é aquele que ela amante Mas Deus está dizendo Eu te renovo Eu te levanto Eu estou todo arrepiado aqui Olha isso aqui Isso eu estou mentindo Olha isso aqui Deus está abradando hoje Nessa tarde Araba, barassúria Deus falava aqui pra mim Foi até hoje Ele é milha Araba, barassú Foi até hoje Profetizar e foi até hoje Essa luta na minha vida Essas contas atrasadas Foi até hoje Essa dívida Foi até hoje Essa prova Foi até hoje Deus está abradando hoje Pra dizer pra você Foi até hoje Alabaraia Alabassúria Adalemi Adalamanai Meu Deus Alabassúria Elebia Adalaman Tem uma mulher aqui Que Deus está me mostrando Que eu estava me mostrando Uma mulher aqui hoje Que não está conseguindo dormir Está passando por tanta prova Que até a inquietação Do sono dela O diabo está dizendo assim Não vai dar Vai dar tudo errado amanhã Tu não vai conseguir Tu não vai Tu não vai se erguer Tu não vai conseguir Nem chegar lá Mulher É o diabo Botando na consciência Pra te enfraquecer Pra te parar Mas Deus brada hoje Diz assim O papel vai ser assinado Aquilo que está parado Deus está dizendo assim Eu estou quebrando a corrente Hoje Nesse cadeado Hoje O diabo quer parar Mas a ordem de Deus É Já mandei Miguel Já mandei Gabriel Pelejar nessa tarde Alabaraia Basúria Deus está dizendo Pra uma mulher aqui Deus não te abandonou E a causa está de pé Lebiada Shai Elemiada Suri Andaraia A causa Ei, ei, ei Deus está dizendo Pra você A causa ainda está De pé Ela basúria Alguém tem tentado Te entristecer Querer roubar O que você tem Mas Deus está dizendo Eu estou vendo Eu estou te erguendo Pra uma força maior Ninguém pode impedir De Deus abençoar O teu nome Hoje nessa tarde Arabacando Alabaraia Súria Elebi Adorou Muntra Nefai Deus está dizendo Pra alguém Hoje aqui Te prepara Pra vivenciar A promessa A terra prometida Está chegando Na tua vida Alabaxai Essa humilhação Deus brada Acaba Essa semana Essa perca Esse choro Essa tristeza Deus está dizendo Acaba Essa semana Rabaraba Sai Elebi Adorou Muntra Nefai Tem uma mulher Que Deus está me mostrando O nome dela Chamada Jaqueline Deus está dizendo Assim Eu estou cortando Hoje Toda a inveja Lançada Contra a tua vida Eu vejo Como alguém Tenta te derrubar Manulaço Mas Deus corta Hoje Com a espada Alabara Súria Elebi Adorou Muntra Defai Deus quebra Hoje Assim O arco Dos fortes Hoje Contra a tua vida Meu Deus Estou para arrepiar Você não vai precisar Sair da tua casa Porque Deus Vai fazer No cativeiro Mesmo Tem gente Querem tirar você Para você Ser envergonhada Tem gente Querem tirar você Do lugar Para você Ser envergonhada Para você Sair chorando Para você Sair perdendo Mas quem vai Sair da tua casa Vai ser a presença Do invejoso Porque hoje Só que não é Do teu jeito É do meu jeito Eu quero Trabalhar no completo O que Deus Vai colocar Na tua Mãe Coisa Grande Talvez Algo que você Planejou Semana Passada Ontem Eu depois de ontem Deu errado Por quê? Porque o que Deus Quer Para a tua vida É algo Maior É algo Que ele Planejou Melhor É algo Que ele Vai abrir Melhor Alabaraçulha Você ainda não Tá pegando Isso aqui Pega Pega Alabaraçulha Eu vejo Uma mulher Que Deus Dando uma guinada Na presença Dela Tem orado Pelo filho Que tá Dentro de casa Você tem Orado Por essa Família Alabaí Sabe o que Deus Me fala aqui Agora Eu vou falar Você se sente Cansada Você se sente Cansado Por essa Injustiça Que tá Acontecendo Na tua Vida Mas Deus Prada Diz pra você Hoje Dessa tarde Te prepara Mulher Essa Injustiça Foi Algo Que planejaram Mas eu Vou te levantar Pra algo Tão grande Por esses Dias Eu te vi Sentada Nesse Sofá Eu vi As lágrimas Que escorreu No teu Roxo Tô pedindo Socorro Pra alguém No telefone Eu sou Deus Que tem Um bicho Que ninguém Pode resolver Arravacando Alabaraçulha E te prepara Se eu Pegando agora Pela tua mão Te prepara Se eu Fazer agora Um negócio Alabaraçulha Elemi Andarachuri Andarama Compartilha Essa live aí Compartilha 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 Meu Deus Eu vou começar A anotar O nome do povo No caderno O diabo Tem se levantado Mas ele Vai cair É hoje Miguel Tá indo Aí na tua Casa Agora Mulher Alabaraçulha Meu Deus Preste atenção Aqui Pastor Minha vida Tá parada Pastor Eu tô me sentindo No chão Né Mas eu vou Orar de madrugada Deus vai mudar A tua história Eu quero ver Quem pode Mais do que Esse Deus Na tua vida Ninguém E por que Você tá Preocupada Com a situação Por que Você está Preocupado Com a situação Deus tá Dizendo pra você Eu posso Quebrar o mal Eu posso Quebrar Quem tá Se levantando Com inveja Eu posso Quebrar Essa inveja No meio Pra te dar Vitória Essa semana Ela é Barassúria Ela é Barassúria Ela é Minha Darassúria Andaraya Compartilha Compartilha Essa live aí Compartilha Eu quero Todo mundo Aqui Comentando Quem tá Compartilhando Comenta Compartilhei Pra mim Anotar o nome No caderno De oração Aqui da madrugada Eu quero Esse caderno Cheio Eu quero Botar o teu nome Pra Deus Mudar a tua história Eu quero Que Deus Faça milagre Dentro da tua casa Pastor O que eu Estou Passando Engoli Na toa É Coisa De louco É Você está Agora Igual Igual Ana Que tava Chorando Mas a promessa De Ana Chegou na vida Dela E na tua Deus tá Dizendo Não vai Demorar Arabacanda Barassúria Comenta aí Compartilha Pra me ver Aí Comenta aí Compartilha Pra me ver Vou anotar os nomes Aqui Deus vai Passar pra mim Fábio Acabou de compartilhar Eu tô vendo O nome dele Aqui Fábio Fábio O que Deus Me mostra Hoje Na tua Vida É que tem Pessoas Que tem Se aproximado De você Pra ver Tua Queda Aí Dele Vai Pessoas Estão Próximo A você Tão Querendo Ver A tua Queda Tão Querendo Se aproximar De você Pra Ver A tua Queda Deus tá Dizendo Pra você Assim Eu vou Tirar Algumas Pessoas Da tua Vida Pra te Abençoar Eu vou Tirar Os Cacareco Da tua Vida Pra eu Te Elevar Eu vou Tirar Alabara Súria Alabara Sade Cante Omanai Deus tá Dizendo Os Invejosos Vão Sair Da tua Vida Porque Tá Parado Hoje Essa Situação Mas A partir De hoje Deus Faz O telefone Tocar Na tua Vida Alabara Súria Deixa eu Ver Quem tá Compartilhando Compartilha Comenta 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 Nos comentários Compartilhei Pachor Tô Compartilhando Deixa eu Ver Teu Comentário Tô Quero Todo Mundo Comentando Aí Compartilhei Tem Pessoas Que Tá Aqui Chorando Agora Deus Tá Falando Pra mim Tem Pessoas Que Passaram Essa Semana Em Lágrimas Tem Pessoas Que Tá Aqui Chorando Essa Semana Inteira E Já Não Tem Mais Lágrimas Pra Derramar Mas A partir De Hoje Eu Tentar Dizendo Pra Você Essas Lágrimas Pode Ter Secado Mas A partir De Hoje Eu Transformo Essas Lágrimas Em Vitória Dobrada Alabara Súria Alabacante Oramanai Elebi Orasúria Deixa eu colocar o nome aqui das pessoas A Kiara Compartilhou a live Olha aí Kiara Saraiva Sabe o que Deus me mostra na tua vida? Deus tá dizendo pra você Cuide de você E paro de cuidar de muita gente que tem atrapalhado a tua vida Tem pessoas sugando a tua fé Tem pessoas sugando a tua energia É por isso que muitas das vezes você fica sobrecarregada Você está nessa situação Deus tá me mostrando Você está numa situação A qual você se sente sobrecarregada Alabara Súria Ai Dekat Omanai Eu tô arrepiado aqui Aramanai A Súria Arabai Arabia Meu Deus Olha pra isso aqui Irmão Eu tô todo arrepiado aqui Deus tá falando Tem pessoas que tem absorvido as tuas energias Tem pessoas que tem absorvido a tua vontade de ficar de pé Mas Deus tá dizendo Eu vou soprar o vento Eu vou soprar o vento Ao teu favor Te prepara Grandes mudanças Daqui pra esse mês que vem Deus vai fazer na tua vida E tu vai contar vitória Daquilo que Deus te prometeu Eu te entregar Arabara Súria Deixa eu ver quem tá compartilhando aqui Deixa eu ver quem tá compartilhando Comenta aí embaixo Compartilhei Compartilhei A atenção Deus acabou de me mostrar Pra tu saber que é Deus que tá falando contigo Eu vou logo passar Ó Presta atenção aqui O diabo já começou a tacar a live Porque Deus tá mandando falar aqui Algumas coisas fortes hoje Compartilha que eu quero botar teu nome aqui Ó Tem uma pessoa aqui que tá debaixo de maldição Presta atenção Arabara 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 Comenta aí embaixo Quem tá compartilhando Que é muito comentário Bota aqui embaixo Compartilhei Compartilhei Bota aqui Pra me ver teu comentário E botar aqui no caderno Deus tá dizendo pra mim aqui Que tem uma vizinha Que tem feito maldição Contra a vida de uma pessoa Que tá aqui nessa live agora Eu vou falar o nome dela aqui agora Quer que eu falo teu nome aqui? Arabara 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 Essa vizinha tem feito de tudo Pra tentar tirar você desse lugar Pra tentar tirar você da sua casa Tem que tirar da tua paz Mas essa inveja Essa inveja cai hoje pro terra Arabara E eu vou colocar o teu nome aqui Sabe por quê? Ou a vizinha se converte Ou ela vai saber que Deus atua Na tua vida Ela vai quebrar a cara Porque Deus te escolheu, mulher Tu não é qualquer uma não Deus te escolheu Arabacanda Arabara Compartilha essa live Compartilha Compartilha Comenta aqui embaixo Essa irmã chamada Lucena Deus tá dizendo pra você Que esse mês É o mês da virada Na tua vida Lucena Meu Deus Arabara Vai alassúria Grande a inveja Pra te parar Mas Deus tá dizendo que a porta Vai ser aberta na tua vida Alguém de longe tem falado Pra tentar te defamar Pra tentar te parar Eu tô ao vivo Eu tô ao vivo no meu perfil oficial Tá forte aqui esse mistério De Kachomanai Deus tá quebrando hoje Aquele encantamento Na vida de alguém Sabe por que Ele tá fazendo isso hoje Quebrando mal? Porque ele te viu E tá vendo você desesperada Ele tá vendo O que tá fazendo Nas escondidas Ele tá vendo O que tá fazendo Ele tá observando O que tá mexendo E o teu nome Não é qualquer um Pra tá em qualquer lugar Deus tá dizendo Vai arrancar a força O teu nome Daquela balassúria Arabacanda Labaraia Deus está arrancando Hoje o teu nome Daquele lugar Mulher Pra te dar vitória Hoje nessa tarde Quem tá jogando Quem tá fazendo Pra te ver no chão Vai ter que te ver Sorrindo E ainda tu vai passar Na rua E vai ter gente Que vai dizer assim Como é que pode Ela ainda tá de pé Eu não tô entendendo Sabe o que é isso? Porque tem gente Que acha que tem Um poder maior Do que o teu Deus Mas Deus brada Hoje nessa tarde Pra dizer Ninguém pode comigo Quem tá contigo Não é qualquer um Ninguém pode com você A inveja não pode A inimiga não pode A alabaraçura A deformação não pode Então não se preocupe Literalmente Deus quebrou hoje Deixa eu ver Quem tá compartilhando Comenta aí Compartilhei Comenta aí embaixo Compartilhei Comenta aí Tem uma mulher aqui Que Deus tá me mostrando Eu vejo uma gravidez aqui Meu Deus E essa mulher Que Deus tá me mostrando Ela já tem filho Mas eu vejo no ventre dela Alabaraçura Meu Deus Ai Jesus Olha pra isso aqui Olha como eu tô arrepiado Aqui irmão Isso aqui é muito forte Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Eleva aí Alabaraçura Eu vejo essa mulher grávida Ela fez o exame E deu negativo Mas sabe o que é isso É Deus dizendo Ei O exame do céu Ela já deu positivo Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Compartilhei Essa causa não tá na mão Fica à vontade aí Tá Escuta só Eu quero ver quem tá compartilhando aqui Irmãos Compartilha essa live Porque tão atacando a live aqui já Já começaram a atacar a live Com força total Se você tiver observando Tô botando muita carinha feia E risada aqui já Mas eu vou dar lugar aqui Deus Eu não vou sair do céu não Preste atenção Tem uma pessoa que tá aqui ferida Desanimada Desanimado Porque ontem você Planejou tudo Você planejou tudo Você até anotou no caderno Você dormiu Planejou E quando você foi resolver tudo Começou a tudo cair Tudo desmoronar Tudo dar errado Aí você ficou no desespero Essa semana Você tem dito Meu Deus O que que tá acontecendo Eu planejei Eu pensei que tudo ia sair Conforme eu pensei que ia sair E tudo começou a dar errado Essa semana Na tua vida Mas Deus tá dizendo Ei A partir de hoje Eu entro nesse progresso De erro Alabara súria Você tem promessa Deus vai colocar a promessa Nessa semana Na tua mão Alabara súria Deixa eu ver quem tá compartilhando Essa irmã chamada Eliane 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 A pressão tem aumentado E tem algo que tem tirado Da tua paz Me prepara pra pegar a chave Da casa própria Porque Deus vai passar a chave Alimentação pra tua mãe A chave da casa própria Porque Deus vai colocar na tua mão Aquilo que é teu Aquilo que é teu de verdade Aquilo que é teu de honra Aquilo que ninguém vai dizer Isso aqui é meu Não é dela não Isso aqui é meu Ela não manda não Deus tá dizendo Vai ser seu Você vai entrar pela porta Você vai entrar pela porta da promessa Vai usar a chave da vitória E você vai entrar pela porta Da tua casa A rabacada Alabara súria E os observadores vão ter que ir Pra olhar E vão perguntar Como é que pode Como é que foi Quem foi que deu Você vai dizer assim Foi Deus Foi Deus porque ele escutou Minha oração na madrugada Foi Deus porque ele viu chorando Naquele emprego A qual tava tentando me humilhar Lá dentro daquela empresa Deus tá vendo O que você está passando Compartilha Compartilha aí Que eu quero anotar o nome De todo mundo hoje aqui A rabacada súria Eu vejo uma mulher aqui Que tem síndrome do pânico Meu Deus Que negócio é esse Jesus A rabacada Eu vou anotar o nome aqui De três mulheres Que Deus tá me mostrando Que tem síndrome do pânico Ela tem medo de sair Ela tem medo Que o diabo já colocou Até ameaça A rabacada súria Até ameaça Essa mulher tá nessa life Sendo ameaçada Mas Deus tá entrando Com justiça Nessa ameaça E ele tá dizendo Do jeito que tá Não vai ficar A rabacada A rabacada A rabacada súria Deixa eu anotar Comenta aqui embaixo Quem tá compartilhando aqui Comenta aqui embaixo Quem tá compartilhando Eu vou colocar O teu nome aqui Pastor Porque o Senhor Coloca o nosso nome Nesse caderno Porque de meia noite Eu quero orar Pela tua vida Eu quero ver Se vai ter bruxaria Do inferno Inveja Eu quero ver Se vai ter impedimento Eu quero ver Se essa porta Não vai se abrir Eu quero ver Se Deus não vai curar A tua vida Deus vai fazer Algo diferente Deixa eu anotar O nome aqui De cem pessoas Aqui O diabo tá se levantando Viu A rabacada súria Ela é Bia da saia Deixa eu anotar O nome aqui De cem pessoas Agora eu quero Profetizar Comenta aqui embaixo Quem tá compartilhando Pra me ver Comenta aqui embaixo Gente Escuta só Olha isso aqui O diabo Ele tá aqui Desde o início Dessa live Atacando Olha isso aqui Vou mostrar pra vocês Que ele tá furioso aqui Desde o início Dessa live Mas eu vou Profetizar Que agora A rabaxúria Da raia Toda inveja Escuta só Eu tenho uma palavra De Deus aqui Pra vocês Que é muito forte Como resposta Ó Tão atacando Essa live aqui Olha só aqui Ó Ó Olha aqui O diabo Se levantando aqui Ó Pra vocês verem Deixa eu sair aqui Ó Olha pra isso aqui Olha pra isso aqui Já começaram A atacar a live Aqui ó Mas o diabo Vai cair pro terreiro Hoje Arrabara Surya Elemi Oromontra Defai Aperta no coraçãozinho Aqui embaixo Vou fazer o seguinte Eu quero anotar Eu quero anotar o nome De todo mundo Desse caderno Aqui Eu quero preencher Aqui Dez folhas Hoje Pra minha Orada e madrugada Amém Eu quero anotar As O máximo De pessoas Nessa live Hoje E eu vou anotar Porque o diabo Tá se levantando Porque ele sabe O que você ia fazer Essa semana Tem pessoas Que tá nessa live Aqui Que ia tirar A própria vida Mas Deus Hoje Tá dizendo Se tu Entrou nessa live Porque eu tô Te impedindo De fazer uma loucura Antes de entregar A vitória Na tua mão Ei A tua casa Vai estar de pé Porque Deus Tá entrando hoje Com providência Arrabara Surya Presta atenção Escuta só Eu vou anotar O nome aqui De Nessa folha Nessa folha Nessa folha Nessa folha Eu vou anotar O nome de vocês Todos aqui Nesse caderno Compartilha Essa live Aí agora Aperta No coraçãozinho Aí Todos que tiver Com coraçãozinho Agora Eu vou anotar Você aperta Aqui embaixo E eu vou olhar O teu nome Na lista Do coração Porque aqui Só tem amor O diabo Não prevalece Então vamos lá Ver quem tá Na lista Do coração Eu vou anotar As primeiras pessoas Que apertou No coração Olha aqui Essas 943 pessoas Eu vou anotar Aqui no caderno Agora São as primeiras São as primeiras São as primeiras pessoas Da lista Até eu tô aqui José Carlos Vamos lá Deixa eu ver aqui Fábio já anotei Eliane já anotei André Eu vou anotar agora André Deus manda dizer Deus manda dizer pra ti Filha Que não te preocupa Não Deus tá vendo A inveja Que quer te parar Tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui Quem tá botando O coraçãozinho aqui Olha aqui Lucas Eu vou orar De madrugada Por todas Essas vidas Aperta no coraçãozinho Aqui embaixo Que eu tô vendo aqui Eu vou renovar A lista Agora Presta atenção Eu vou renovar A lista Vou renovar A lista Agora Eu vou sair daqui Eu vou olhar Quem apertou No coração Olha aqui Já subiu As primeiras pessoas Que apertaram No coração Aparece aqui Veronice Tem pessoas Que Deus tá falando Pra mim Que tá passando Um momento difícil Na vida sentimental E vida financeira Por quê? Porque a inveja Tá grande O diabo Tá se levantando Deixa eu ver aqui mais A Clélia Clélia Aperta no coraçãozinho Aí embaixo Que eu vou ver Vamos ver A próxima lista De coração Aperta no coraçãozinho Aqui embaixo Que eu vejo aqui Você aqui agora Ao vivo Ó Coração Já chegou aqui Joelma Tá de óculos Deixa eu ver Deixa eu ver aqui mais Samuel Samuel Essa inveja vai cair Pro terra Essa semana Pastor As portas De emprego Não abrem A minha vida Eu não sei por quê Irmãos Aperta no coraçãozinho Embaixo agora Aperta aqui Ó Aperta aqui Que o teu nome Aparece na lista Do coração Ó Vou olhar agora Quem apertou Agora lá Vamos lá Deixa eu ver aqui As pessoas Que estão chegando lá Edivânia Acabou de chegar Olha aí Ó Edivânia Deus manda dizer Pra você Filha Que ele vai te levantar Financeiramente Viu Alguém tem feito Um mal Contra a tua vida Usando o teu nome Pra tentar te sujar Mas Deus Tá quebrando hoje Essa inveja Contra a tua vida Viu Não se preocupe Quem tá saindo Da tua vida Deus tá dizendo Eu estou tirando Algumas pessoas Que não acrescentem Nada na tua vida Vá apertando No coraçãozinho Que eu quero ver As primeiras pessoas Vá apertando aqui Ó Aperta aqui No coração Isso mesmo Vá apertando aí Ó Eu vou olhar Aqui as primeiras listas Vamos ver Do coração Vamos ver Quem apertou No coração Ó aqui Chegou A Edivânia Acabou de chegar Deixa eu ver aqui mais Quem apertou No coração Olha aqui Olha quanta De jeito Que tá chegando lá Ó Jonathan Deus tem Livramento Na tua vida Viu Jonathan Cuidado por Antoanda Porque Deus tem guardado Porque Deus tem guardado a tua vida Mas tem aí Pessoas querendo acabar Fazer o mal Com inveja de você Viu Jonathan E tem uma mulher Ver as pessoas Ela manchou Deus me mostra um homem E Deus tá dizendo assim Renovar a lista Vou renovar a lista Vou renovar a lista Vou renovar a lista agora Vamos ver Quem apertou No coraçãozinho Embaixo Aperta aqui No coraçãozinho Aqui embaixo Aperta no coraçãozinho Porque tão atacando A life E eu vejo aqui Quem tá botando No coraçãozinho Pra mim Botar a oração Aqui no caderno De madrugada Eu vou adobar O meu joelho E Deus vai mudar A tua história Deixa eu ver Quem apertou No coraçãozinho Aqui Deixa eu ver Aqui Ronaldo Acabou de chegar Olha aqui Acabou de chegar O Ronaldo Sabe o que Deus me mostra Na tua vida Ronaldo Eu vejo uma tristeza Tu tem se lembrado De algumas coisas Do teu passado Que tem acontecido Na tua vida Aí bate uma tristeza Bate um cansaço Deus manda dizer Que Ele tá contigo Que Ele vai te levantar Assossega teu coração Porque quem tá vindo Pra atrapalhar Vai ter que saber Que você não é qualquer um Você tá sendo brindado Você tem promessa Ronaldo Deus tá dizendo pra você Que grande é o que Deus Vai fazer na tua vida Esse ano Te prepara pra tua vida Financeira Deus decolar Porque eu vejo aí Grande inveja Mas eu vejo Deus te recompensando Por tudo aquilo Que tu tem passado Pra tu chegar até aí E eu vejo o nome De uma pessoa Chamar Meu Deus Arrabaraçúria Eu vejo o nome De uma pessoa Chamada Joyce Eu não tô olhando aqui Nada não Só sei que Deus Tá me mostrando Um nome Chamado Joyce E Deus Tá marcando Encontro Com essa jovem Porque Deus Vai te usar Pra levantar Joyce Meu Deus Que negócio é esse Arrabaraçúria Compartilha essa live aí Aperta no coraçãozinho Aqui pra me ver Deixa eu ver As primeiras pessoas Que tá chegando aqui agora Vamos ver Quem chegou lá Quem apertou no coração Olha aí Meu Deus Tem uma pessoa aqui Que Deus me mostrou Aqui Que apertou nesse coração Com fé E tá debaixo De bruxaria Meu Deus Tá debaixo Meu Deus O diabo é tão sujo Sangue de Cristo Tem poder Jesus Essa pessoa Pensou até em suicídio Olha aqui Já renovei a lista aqui Esse irmão Chamado Diego Deus manda dizer Pra ti hoje Que naquele dia Naquela noite A qual tu foi Pra aquele lugar Filho Deus te livrou De um grande laço A cova tava aberta Meu Deus Eu tô todo me tremendo aqui A cova tava aberta Mas Deus fechou a cova Porque Deus tem escutado O nome de uma mulher A oração da madrugada Eu tô todo arrepiado aqui Deus tá dizendo hoje aqui Que quebrou a maldição A maldição que o diabo Tem se levantado Pra tentar Descer você A sepultura A rabai A suria Minirai A xeria Manahai Deus quebrou o laço Do diabo Do diabo Deus tá dizendo Deus tá dizendo Você não vai desistir De nada A rabai A suria Minirai Aperta aqui gente Aperta aqui Pra mim ver o teu nome Aperta no coraçãozinho Aqui ó Pra mim ver o teu nome Aperta aqui Pra eu anotar o teu nome Eu quero o nome aqui De cem pessoas Desse caderno Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Quem colocou No coraçãozinho Olha aqui Que tão atacando Na life aqui ó O diabo é sujo Deixa eu ver aqui Quem tá apertando No coraçãozinho Aqui Eu quero anotar O nome de cem pessoas Nesse caderno Hoje Mas pastor Se eu vou anotar O nome de cem pessoas Nesse caderno Vou E o teu vai tá aqui Porque Deus vai fazer Só aperta No coraçãozinho Aqui embaixo Que eu quero ver O teu nome aqui Aperta aí embaixo No coraçãozinho Pra me ver O teu nome aqui Aparecer pra mim Vamos ver Quem apertou No coração aqui agora Ó Vou olhar a lista De pessoas aqui Coraçãozinho aqui ó Eu vou olhar aqui agora Presta atenção Pastor Minha vida financeira Parou Tá tudo Cheio de dívida Minha vida Nem pessoas Pra mim ajudar Tem Deus tá dizendo Não te preocupa Porque a partir de hoje O teu nome Vai tá aqui ó De baixo De oração potente Elebaia Súria Eu quero orar Pela tua vida Porque Deus Vai mudar A tua história Bota o nome Aperta no coraçãozinho Embaixo Que eu vou ver aqui Você na lista Do coração Vamos lá Vamos ver o teu nome Aqui agora Ao vivo Olha aqui ó Olha aqui as pessoas Que tão colocando Tão chegando agora Miguel acabou de botar Vitória Olha aqui a Sheila Suzy Deixa eu anotar o nome De todo mundo aqui Tem pessoas dessa lista Que eu acabei de falar Que tá desempregado E Deus vai abrir Porta de emprego Ainda esse ano Contra tão somente Vinte dias Olha aqui Eu tô anotando o nome Olha aqui ó Todo mundo que apertou No coraçãozinho Embaixo Aperta aí Pra me ver teu nome aqui Vitória Sheila Olha aí Deixa eu ver aqui ó Ó Maria Tem uma pessoa aqui Que Deus tá me mostrando Que é a própria amiga dela Amiga Que se diz amiga Tá de olho no marido Meu Deus Salavai Achai Eu não sei porque Você entrou nessa live Mas eu vou falar Você entrou aqui Dizendo Deus me revela o profundo Me revela Que eu preciso saber O que tá acontecendo Deus tá dizendo assim Toma cuidado Quem bota na mesa Toma cuidado Que você convida Pra dentro da tua casa Porque Deus tá me mostrando Que a própria amiga Tá querendo roubar O marido Meu Deus Eu vou anotar o nome aqui Porque é um desafio hoje A rabacanga Labara Súria E ela tem feito de tudo Pra arrancar o marido E se diz amiga Mas Deus tá quebrando Essa inveja hoje Por terra Porque quem tá contigo E esse casamento É projeto de Deus Esse relacionamento É projeto de Deus Deus vai Botar Por terra A rabara A rabara Súria Aperta no coraçãozinho Aqui embaixo Pra me ver o teu nome Tem o nome do rapaz Que tá chorando Nessa live O nome chamado João Vitor Nunes Olha ele Ele tá aí No comentário João Vitor Nunes Nunes Todo mal Eu tiro agora Deus Eu repreendo agora Tudo aquilo que tem amarrado A vida desse jovem Tudo aquilo que o diabo Tem se levantado Na vida dele Sentimental Na vida financeira Agora Vai tirando a noite Mal dormida Agora Deixa eu ver aqui Quem tá apertando No coraçãozinho Aqui embaixo Deixa eu ver Quem tá apertando No coraçãozinho Aperta aqui Que eu vejo O teu nome agora Vou ver aqui O teu nome Aperta aqui Aperta nesse coraçãozinho Que eu vejo O teu nome agora Aqui Vamos lá Deixa eu ver Quem apertou No coraçãozinho Aqui embaixo Já tá chegando Mais gente Olha aqui Já tá chegando Mais pessoas aqui Ó Chegou mais pessoas 2.700 Vamos lá Deixa eu ver Quem chegou aqui Olha aqui As primeiras pessoas Quando chegam Elas tão com esse nome Aqui de adicionar Você quando aperta No coraçãozinho Aqui embaixo Vai aparecer Essa lista nova Tudo de adicionar Tá vendo Deixa eu anotar O nome dessa irmã Chamada Alcilene Mendeiros Olha aí Deus tá dizendo Pra você Filha Que não te preocupa Não Deus não vai Deixar faltar Nada Deus tá falando Com você Desde o início Dessa life Não vai faltar Nada Tu tá Preocupada Com a situação A qual tem Dado errado Esses dias Na tua vida Eu quero Botar o nome Dessa irmã Chamada Ortenga Eita Cadê meu Deus Vai entrar Na nova lista De coração Aqui Ó Deixa eu ver As primeiras pessoas Que acabou de chegar Olha aqui Rosa acabou de chegar Apertou no coraçãozinho Olha aqui Rosa Bete Susana Tuana Todas são essas primeiras Pessoas que chegou Agora Aperta no coraçãozinho Aqui embaixo Que eu vejo O teu nome Vai chegar aqui Automaticamente Agora pra mim Susana Su Tem uma pessoa Aqui que tá com O inimigo Tá com a inveja Muito grande Contra a vida Dessa mulher Eu vou anotar O teu nome aqui Porque eu tô vendo A inveja Tem inveja Da tua roupa Tem inveja Da tua vida Porque tu tem Um carro Um carro Por mais simples Que seja Foi Deus Quem te deu A inveja Tá tão grande Depois que você Arrumou esse carro A inimiga Ficou furiosa Falando Compartilha essa live Que Deus tá falando Ainda Deus nem entregou A chave do carro Ainda E a inveja Já tá assim Sondando a tua casa Sondando a tua vida Arrabarassúria Deus tá dizendo Pra você Não tem inveja Que te pare A chave Que Deus designou Pra chegar na tua mão A chave do teu carro Deus tá dizendo Vai chegar Arrabarassúria Ela é minha Ela é minha Deixa eu ver Quem apertou No coraçãozinho Aqui embaixo Agora Deixa eu ver As primeiras pessoas Que apertou No coraçãozinho Vamos lá Ó Acabou de subir Aqui o coraçãozinho Ó E eu vou colocar O nome das primeiras pessoas Que apertou No coração Vamos lá Olha aqui David Tales Dois homens Aqui Nilde Valdir Olha as novas pessoas Aqui Que apertou No coraçãozinho Olha aqui A lista De coração Enquanto vocês Apertam no coração Tão aqui Atacando a life Olha aqui A fúria do diabo Ó Olha aqui A fúria De satanás Pra você ver A perseguição Do cão Só porque Deus tá me usando Pra te entregar Aqui Olha aí Ó Olha a quantidade De carinha feia Carinha de risada Aqui ó Mas eu tô aqui Pelo amor Vamos ver A lista aqui Você mesmo É Tales Você mesmo Deus vai te arrancar Do vale Da sombra Da morte Na tua vida Ela é Baira Súria Eu vou colocar Eu vou colocar O teu nome Aqui Porque Deus Me mostrava As mais Amizade Mas existe Uma guerreira Que ora Pela tua vida Que se chama Tua mãe Meu Deus Arraba Do poço Do poço E quer te deixar Sozinho Mas Deus Tá dizendo Eu tenho escutado O choro Da mulher Meu filho Eu tenho escutado O choro Da mãe Arraba Arraba Eu tô todo Me tremendo Aqui Irmão É forte Que Deus Tá me mostrando Aqui Meu Deus Eu tô vendo Os nomes De todo mundo Aqui Eu tô anotando É forte Pastor Meu nome Não tá no caderno Aperta no coraçãozinho Aqui Aperta Porque automaticamente Eu vou ver agora O teu nome Aqui Aperta aqui Embaixo Olha Vai apertando Aqui Enquanto você Aperta Automaticamente Já tô atacando A life Aqui Aperta no coraçãozinho Que eu vou ver O teu nome Agora Nas primeiras Listas Essa irmã Tá dizendo Que colocou Deixa eu ver O nome dela Aqui Chamada Talita Eu tô vendo Teu comentário Aqui Tá filha Aqui Vou botar Agora O teu nome Aqui Talita Eu não sei Porque eu olho Pra tua vida E Deus me mostrava Agora Nesse exato Momento Você viajando Tu crê Prepara as malas Porque Deus Tá dizendo Pra você Que você Vai viver Vivenciar Promessas Agora Deus Tá entrando Na tua vida Eu vou até Abrir o teu perfil Aqui Pra ver O que Deus Vai me mostrar Agora Eita Jabachúria É isso Que Deus Tava me mostrando Ó Deixa eu olhar Aqui Deixa eu olhar Aqui Teu perfil Direito Aqui Porque Deus Me mostrou Algo Deus Me mostrava O homem Olha aqui E Deus Me mostra Você Viajando Prepara as malas Porque o que Deus Tem com a tua vida É algo muito grande Vai apertando Irmão No coraçãozinho Aqui Que eu vou olhar A lista Agora Aperta aqui Que eu vejo O teu nome Aperta aqui Ó Porque estão Atacando a life Enquanto você Aperta aqui Eu vejo O teu nome Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Quem apertou No coração Compartilha Essa live Vai compartilhando Deixa eu ver Quem apertou No coração Vamos ver As primeiras Pessoas da lista Quem chegou Quem chegou aqui Olha aqui As primeiras Pessoas Que apertou No coração Da lista Do coração Olha aqui A lista Do coração Ó Rosa Rosa Rosalia Deixa eu ver Aqui A mima Eu vou drobar Meu joelho De madrugada Se a tua vida Estava parada Foi até hoje Se a tua vida Financeira Estava difícil Foi até hoje Porque isso aqui Ó Isso aqui É irmão Desse daqui Esse aqui É irmão Desse Sabe isso aqui O que vai acontecer De madrugada De meia noite Eu vou orar Por todo mundo Que tá nesse caderno aqui É por isso Que eu peço Pra você apertar No coraçãozinho Aí embaixo Porque eu vou orar De joelho Pela tua causa Pela tua vida Financeira Pela tua vida Conjugal Sentimental Amorosa Pode ser o que for Eu vou orar Pela tua vida E esse joelhinho aqui Vai chegar No trono De Deus Deus vai escutar O meu clamor Na madrugada Eu vou orar Pela tua vida Aperta aí Nesse coraçãozinho Aqui Eu vou ver As primeiras pessoas Da lista agora Deixa eu ver aqui Deixa eu ver agora Quem apertou no coração Eu vou anotar O nome de Dez pessoas Agora aqui Dez Eu vou virar A página aqui Agora Ó Já preenchi aqui Essas pessoas aqui Foi quem apertou No coraçãozinho aqui Embaixo Agora eu vou aqui Preencher outra folha Se eu não ver O teu nome Comenta aí nos comentários Eu apertei no coração Eu apertei no coração Comenta aí nos comentários O que apertou no coração Vamos lá Eu vou orar Irmão Deus vai mudar A tua história Tu crê? Deus vai trazer O marido De volta Deus vai renovar Esse casamento Deus vai restituir A tua família Por completo Deixa eu ver aqui Quem apertou No coraçãozinho Da live Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Quem apertou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha aqui Olha aqui Já chegou mais pessoas Que apertou no coração Vamos lá O que Deus mandar Falar Eu vou falar aqui Vou ficar até de joelho Agora aqui Vou trobar até meu joelho Aqui Que eu já vou pagar A promessa Logo de agora Vou anotar o nome De todo mundo Aqui de joelho Vamos ver aqui O nome das primeiras Pessoas que apertou No coração Vamos ver aqui Essas aqui São as primeiras listas Olha aqui Deixa eu ver aqui Ó A Kelly Kelly Deixa eu ver aqui Mais Júciara Deus me mostrou Algo na tua vida Agora aqui Ó Muito forte Meu Deus Deus me mostrou Uma bruxaria Feita Uma feitiçaria Feita Com voodoo Com teu nome Meu Deus Quando eu anotava O teu nome aqui Deus me mostrava Um homem Deus me mostra Um homem E esse homem Ele é moreno Ele tem Um cabelo escuro Deixa eu olhar aqui Pra Deus confirmar Aqui logo Olha aí Olha aí Olha aqui Que Deus me mostrava Meu Deus Se eu fosse Você apertava Nesse coraçãozinho Aí Porque eu vou abrir O perfil De vocês E eu vou olhar A foto Que Deus me mostrar Compartilha Essa life aí Olha aqui Deus me mostra Grande feitiçaria Contra a tua vida O diabo Teve se levantado Pra te ver No chão Pra ver você Caída Pra ver você Chorando Desesperada Mas Deus me mostrava Umas crianças Deus me mostrava Filhos Eu nem sei Se tu tem filho Mas Deus me mostra Uma criança Deixa eu olhar Teu perfil aqui Deus vai me mostrar Uma criança aqui Deus vai me mostrar Eu confio Olha aqui Isso aqui é muito forte Meu Deus do céu Olha aqui Olha aqui Meu Deus Quando eu olhava aqui Quando eu anotava O nome dessa mulher Sem ver o perfil dela Deus me mostrava A história dela Eu quero ver aqui Mas Deus Tá me mostrando Mas Eu nem sabia Que ela tinha Meu Deus Deus tá falando aqui Irmão Isso aqui tá muito forte Aperta no coraçãozinho Aqui embaixo Que eu quero ver aqui Meu Deus O laço Do diabo Foi quebrado Aperta no coraçãozinho Aqui Que eu quero ver O teu perfil Agora aqui Pastor Bota meu nome Nesse caderno aí Vou botar agora Você vai apertar Aqui embaixo Muita gente Tá dizendo aqui Eu apertei no coração Olha aqui Eu já coloquei Apertei no coração Bota aí Porque eu vou anotar Se eu não conseguir ver Eu vou ver Pelo comentário Tá certo Vai apertando aí Porque aparece a lista Vai apertando No coraçãozinho aqui Deixa eu olhar aqui Vamos ver aqui Vamos ver agora As primeiras pessoas Que chegou lá Que eu vou anotar O nome aqui Pode atacar Viu Ataque bem muito Mas a conta Que você vai prestar Com Deus É grande Viu Olha aqui A lista De pessoas Que chegaram agora E eu vou anotar O nome Dessa lista aqui No caderno agora De oração Ó Olha aqui Vamos lá A Cleide A Cleide A Cíntia Olha aqui Anotando Se Oração da madrugada Pra quebrar Todo o mal Toda a inveja Ana Paula Vida Vai compartilhando Irmã Essa life aí Porque estão atacando Essa life aqui O diabo tá fazendo De tudo Pra derrubar a life Mas ele não vai conseguir não Paula Deixa eu ver aqui mais Natanael Deixa eu ver aqui a Kelly Já botei a Kelly Vai apertando Irmã No coraçãozinho Aí embaixo Agora Comenta aqui embaixo Quem já apertou Porque se eu não conseguir ver Eu vou ver pelo comentário Vai apertando aí Que eu quero ver agora Quem apertou No coraçãozinho da life Pastor Como é que o senhor vê O nome da gente Só você apertar aqui Aperta nesse coraçãozinho Aqui embaixo Porque Já estão atacando a life aqui Mas isso não tem problema Vai apertando Nesse coraçãozinho Aqui embaixo Aqui só tem amor Aqui só tem Deus E aqui quem reina É a presença E o amor De Deus E eu quero orar Na madrugada O diabo tá se levantando Irmão Porque sabe que eu vou Eu tô aqui de joelho De joelho Eu tô de joelho Porque hoje também De meia noite Eu vou estar de joelho Pela tua vida E o diabo tá se levantando Por quê? Claro A Cristiane tá dizendo Apertou mais de trinta vezes Apertou mais de trinta vezes A lista de coração A lista de coração Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vou bloquear logo de início Esse rapaz Chamado Igor Para ele aprender A respeitar as pessoas Olha aqui O que eu faço Tá querido? Ó Pronto Pronto Vamos ver a lista De coração Vamos ver agora aqui Ó As primeiras pessoas Acabou de aparecer aqui Ó Olha aqui A Jane Rosana Larissa Vou estar orando Pelo teu namorado E por você Viu Larissa Larissa Vanessa Vanessa Welligson Marisette Viviane 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 Maria Deixa eu ver aqui mais A Bete Souza Tô anotando Irmão Tô anotando Paula Gomes Deixa eu renovar a lista Aqui pra me ver As pessoas Que apertaram No coraçãozinho Embaixo Aperta no coração Aperta aí Nesse coraçãozinho Que eu vejo Teu nome aqui Vamos ver Quem apertou No coração Vamos lá Quando você Aperta Automaticamente O teu nome Aparece Vamos ver As pessoas Primeira que chegou Aqui José Rodrigues Olha aqui José Rodrigues Vitória José Rodrigues Ro Rodrigues Deixa eu ver aqui Vera Souza Olha aqui Olha aqui Tô enchendo A folha já Aperta no coraçãozinho Aí Laura Rodrigues Cássio Laura Rodrigues Laura Rô Cássio Almeida Deixa eu ver aqui Mais Vai compartilhando Essa live aí Também Mas ajuda aí Pra me botar O nome das pessoas Aqui Tem gente querendo Se suicidar Essa hora Mas através Do teu compartilhamento Deus vai trazer Essa pessoa Pra debaixo Dessa oração Aqui Deixa eu ver aqui Vou renovar A lista Pra saber Quem botou Agora E apertou Embaixo No coração Só você Apertar aqui Aperta aqui Embaixo A irmã Tá dizendo Que apertou Vou olhar Os comentários De quem Tá apertando Tá Pra me colocar Também no caderno Eu quero Eu quero O nome De todo mundo Quem tá Apertando E quem tá Comentando Tá certo Tão atacando A live Aqui Eu vou olhar Quem botou No coração Olha aqui Quem apertou No coração Agora Vamos lá Vamos ver Vamos ver As primeiras pessoas Que chegam lá Agora Olha aí A lista Das primeiras Pessoas Stephanie Andresa Hugo Amanda Diene Damiana Sônia Vamos lá Stephanie 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 Estefan Com dois N Andresa Andresa Amanda Diene Diene Deixa eu ver aqui mais Sônia Santos Ed 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 Net Reis Pronto Pera aí Agora o que você vai fazer? Comenta aí nos comentários Quem apertou no coração Aperta aqui nesse coração E comenta aqui que eu vou anotar agora Com teu comentário Se você não foi anotado ainda Comenta aí no comentário Pra me ver teu comentário aí agora Compartilha essa live Compartilha essa live Que eu vou ver aqui o teu nome Agora ao vivo aqui Pastor, apertei no coração Então comenta aí agora pra me anotar ao vivo Agora o teu nome aqui Quero todo mundo comentando aqui Quem compartilhou E quem apertou no coraçãozinho aqui Porque o Senhor pede pra apertar no coração Porque estão atacando essa live Desde o início E quanto mais carinha feia De risada eles botam A live cai Aí como aqui é uma live de Deus Abençoada Que Deus me usa Pra te abençoar O coração prevalece O coração prevalece O amor prevalece A presença de Deus prevalece Não adianta esse exército Pequeno do inferno se levantar Porque existe um exército de Deus Aqui de pé Prontos Prontos pra ficar apertando o coraçãozinho aqui E orar pela vida de todo mundo Então comenta aí no comentário aí Pra me ver Aqui já tô com a nova lista A outra lista Eu anotei todo mundo aqui Ó Olha a lista de todo mundo que eu anotei Na outra aqui também Ó Ó Aqui Aqui E eu quero que você comente aí nos comentários Agora Eita Jesus Eu vou ver aqui através de outro celular Quem tá comentando Que apertou no coração Compartilha aí Deixa eu ver aqui Irmãos Eu quero anotar o máximo de pessoas Nesse caderno Porque Deus vai fazer Viu Cadê a Jacira Rosa? Cadê a Jacira Rosa? Cadê a Jacira Rosa? Jacira Rosa Deixa eu ver aqui os comentários De todo mundo que tá comentando aí Que Cadê aqui? Olha a irmã tá dizendo aqui Que apertou no coração Compartilhou a live Vou anotar o nome no caderno De madrugada, irmão Toda meia-noite Meia-noite e ponto Meia-noite Até uma hora da madrugada Eu dobro meu joelho e fico orando Tá aí a irmã De óculos Tá aí assistindo Jacira tá aqui Que tá no grupo Campanha da Vitória Muita gente que tá nessa live aqui Sabe que eu oro de madrugada E é por isso que eu anoto O nome de todo mundo aqui Eu vou anotar o teu Cadê a Jacira Rosa? Cadê? Olha aí o nome dessa mulher Eu vou anotar aqui agora Só você apertar no coraçãozinho aqui Olha aí Deixa eu ver aqui Paulo Costa Olha aqui Paulo Costa Comentou aqui Que apertou no coração Vamos ver quem apertou no coraçãozinho aqui Vamos ver Deixa eu anotar aqui o nome no caderno Inimigo que tá furioso demais Viu? Misericórdia Deixa eu anotar ao vivo aqui o teu nome aqui agora Cadê? Comenta aí nos comentários Eu quero anotar o nome de todo mundo nesse caderno Presta atenção aqui, irmãos Aqui embaixo Tá fixado aqui Eu tô até dizendo assim Aperte aqui Vocês estão vendo um link Que tá aqui embaixo Pra quem não tá vendo o link Porque tá O atipalhe Eu fiz o atipalhe E muita gente não tá vendo o link Que tá aí embaixo Então você vai fazer o seguinte Isso aqui é só pra quem tem, né? Porque tem muita gente que não tem Instagram Mas você que tem Instagram Bata um print aí agora E fala aqui nesse vídeo aqui, ó Isso aqui é o meu Instagram José Carlos Fogo Puro Aqui embaixo Você vai dizer assim, ó Bota meu nome no caderno Quero todo mundo comentando Nesse vídeo aqui do meu Instagram Bota meu nome no caderno Bota meu nome no caderno Bota meu nome no caderno Você Esse aqui é meu Instagram José Carlos Fogo Puro Aqui embaixo tem um vídeo E você vai dizer assim, ó Bota meu nome no caderno Eu vou olhar o nome de todo mundo Que tá dizendo isso, tá certo? E colocar no caderno Eu vou responder todos os comentários Tá certo? E colocar o nome no caderno Instagram José Carlos Fogo Puro Tá aqui, ó Segue lá E aperta aqui nesse vídeo aqui, ó Bota meu nome no caderno de oração Bota meu nome no caderno Que eu quero o teu nome Eu vou responder você lá Pra você saber Que realmente Eu vi teu comentário E vou botar teu nome no caderno Tá certo? Deixa eu ver aqui as primeiras pessoas Que tá chegando lá agora E tá dizendo Deixa eu ver aqui O celular tá tremendo muito aqui Porque tá chegando muita gente lá Deixa eu olhar aqui As pessoas que eu vou botar o nome no caderno Quem vai lá pro Instagram Segui Aí vocês comentam lá na última publicação Olha aqui a quantidade de gente Que tá chegando lá Pra me botar o nome no caderno Não é pra deixar no message É pra você botar aqui nesse vídeo aqui, ó De um minuto Bota meu nome no caderno Deixa eu ver aqui as primeiras pessoas Que chegaram lá E falou que é pra botar o nome no caderno Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui se chegou pessoa Coloca meu nome Olha aqui, ó Coloca meu nome Coloca meu nome no caderno Olha aqui, ó Eu apertei no coração Todos esses comentários aqui Eu vou responder Bota meu nome no caderno Bota meu nome no caderno Coloca meu nome no caderno Bota meu nome no caderno Olha aqui Todo mundo comentando Lá no Instagram É onde, pastor? No Instagram Tá certo? Tá aqui, ó Instagram José Carlos Fogo Puro Só você botar na pesquisa A foto Tá essa daqui, ó A mesma foto Do meu perfil Do Facebook É a mesma Do Instagram Só você Seguir lá E eu quero Todo mundo Ir no lá, viu, irmão? Sigam Deixa eu dizer uma coisa Pra vocês aqui Todo mundo sabe Deixa eu limpar a tela aqui Todo mundo sabe Que eu ajudo Moradores de rua Que eu ajudo Pessoas que passam Fome Necessidade Precária Né? E pessoas Falaram comigo no Instagram E disseram assim José Carlos Se você conseguir Bater a meta De 200 mil De seguidores No Instagram A gente vai Te patrocinar Pra não deixar Faltar Pra você Poder fazer Essa obra Então isso Não depende de mim Isso depende de vocês Entendeu, irmãos? Sigam lá o Instagram O link tá aqui embaixo Só você apertar em cima José Carlos Fogo Puro É o nome do Instagram Eu vou ser patrocinado Pra ajudar As pessoas Que passam fome Na rua Eu não vou precisar Da ajuda de vocês Só essa ajuda mesmo Você só vai seguir lá E deixar O teu pedido de oração Pro caderno de oração Eu vou ser patrocinado Pelas lojas Daqui de Natal Rio Grande do Norte Eu vou estar divulgando Loja Eu vou estar divulgando Algumas coisas E eles vão pagar E eu vou estar pegando Essa arrecadação Pra comprar Cestas básicas Pra comprar A comida da madrugada Pra ajudar as pessoas Entendeu? A única coisa Que eu peço a vocês É que façam isso mesmo Ajudem Porque você Seguir no Instagram E a gente bater A meta de 200 mil De seguidores Que a gente tá quase lá já A gente vai conseguir Estão atacando Nessa life aí Os fariseus Já tão atacando Essa life Então aperta No coraçãozinho Aqui irmão Embaixo Tão enchendo De carinha risada Que eu vou mostrar Pra vocês Que não é mentira Minha não Olha aí Vou mostrar aqui Pra vocês Verem Que o diabo Tá furioso Eu quero anotar O teu nome aqui Você vai comentar Aqui Tem muita gente Dizendo que não tem Instagram Mas quem tem Instagram Vai lá e segue Pra me ajudar Pra me ser patrocinado E cumprir E bater a meta Isso depende de você Me ajude Tá? Deixa eu ver aqui Olha aqui Que tão atacando A life Olha irmão Tão atacando A life Aqui Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Olha aqui Vocês lembram Que tava em 70 Risada Vocês querem Ver que não Tá mais em 70 Tá em mais Olha aqui O quanto o diabo É furioso Contra a minha vida Olha aqui De 70 Pra 120 O inimigo Se levantando Aqui Pra tentar Atacar A life Entendeu? Tem mais Carinha de risada Do que carinha De tristeza Aqui ó Então o diabo Tá se levantando Porque sabe Que eu vou orar De madrugada Pela tua vida Entendeu? Então aperta Nesse coraçãozinho Aí embaixo Que eu vou Anotar o teu nome Pastor Já apertei Então vou ver O teu comentário Aqui agora Tá certo? Aperta e deixa O teu comentário Aperta e deixa O teu comentário Você faz assim Você aperta Uma vez Só uma vez Mesmo assim No coraçãozinho E deixa O teu comentário Coloquei Coloquei Olha aqui Tão atacando A life Desde o início Da life Aqui Pra tentar Derrubar O meu face Pra tentar Derrubar A life Só que eu quero Dizer uma coisa Pra essas pessoas Desocupadas Que não vai Adiantar Derrubar Quem Deus Levantou Não vai Adiantar Atacar O povo De Deus Aqui Não vai Adiantar Porque eu Vou orar De todo Jeito Vou Drobar Meu joelho Na madrugada De todo Jeito E não Vai Adiantar Atacar Pode Atacar Mil Vezes Pode Atacar Ataque Bem Muito Entendeu? Por isso Que eu peço A vocês Irmãos Apertem No coraçãozinho Aqui embaixo Apertem Porque estão Atacando Desde o início Dessa life Tá certo? Deixa eu ver aqui Quem veio pela primeira vez Deixa eu anotar O nome das pessoas Que estão dizendo Que apertou Coloca aí o teu comentário Pra me ver A Clarice Tá dizendo Que colocou O coração Vou estar orando Pela tua vida De madrugada Tá filha? Eu vejo um casamento A qual o inimigo Tem feito de tudo Pra o casamento Não ser realizado Mas o diabo Quebrou a cara Porque quem fez O casamento Foi Deus E eles se preparem A inveja Tá tão grande Que tão fazendo De tudo Pra separar O teu casamento Botando teu marido Contra você Mas Deus Tá dizendo Quebra o mal Quebra a lança Desfaça o embaraço E quem manda Na situação É Deus Diga pra você mesmo Aí Meu marido Minha casa É projeto De Deus E aquilo Que é projeto De Deus Satanás Não entra E nem muito Menos Acaba Entendeu? Eu vi teu comentário Aí Deus Me mostrava um casamento Deixa eu ver aqui O teu comentário Porque você acabou De comentar